A você, nosso abraço e agradecimento pela companhia mais uma vez. Começamos hoje falando do Campeonato Brasileiro. A quarta rodada começou com pesadelo para o Santos. Cruzeiro 2, Santos 1. O Fluminense esbarrou no Vasco da Gama, que marcou aos 30 segundos do primeiro tempo e resistiu até onde deu. O Fluminense empatou 1 a 1. Mas foi um jogo muito disputado. Nós tivemos aí o América, que venceu bem na Sul-Americana e agora é lanterna do Campeonato. Perdeu em casa para o Cuiabá por 2 a 1. O Bahia continua crescendo. 3 a 1 em cima do Curitiba. O São Paulo está conseguindo melhorar. O Dorival Júnior está dando um bom patrão ao São Paulo, que venceu o Internacional por 2 a 0. O Clube Atleta Paranaense venceu o Flamengo. O Mengão está em crise com seu elenco milionário. 2 a 1 para o Clube Paranaense. Outro jogo bem disputado foi com o Bragantino. O Bragantino disputou um jogo muito lá no Sul com o Grêmio. 3 a 3. O Renato Gaúcho teve problemas de saúde lá. Ele não conseguiu reagir a esse 3 a 3. Goiás 0, Palmeiras 5. O Verdão acordou, hein? Até o Dudu fez gol. Fazia 6 meses que ele não balançava as redes. Estava na seca. E o Botafogo 2, Atlético Mineiro 0. O Atlético Mineiro é outro grande que está entrando em crise com seu elenco milionário. O Atlético é a equipe que mais deve no futebol brasileiro. E sua dívida passa de 1 bilhão e meio de reais. Contratou esse povo todo com esse dinheiro todo aí e não virou nada. Agora, caladinho, comendo pelas beiradas, o Botafogo está ressurgindo das cinzas. E hoje é a única equipe com 100% de aproveitamento no Brasileirão. 4 jogos, 4 vitórias. Ah, mas você esqueceu do Corinthians. Esqueci não. O Corinthians vai sofrer hoje contra o Fortaleza. A coisa vai pegar hoje, hein? Sofre contra o Fortaleza hoje e quinta-feira contra o Botafogo. Mas vamos aos paulistas na quinta rodada. Quarta-feira agora, já dia 10 de maio, 19 horas, Santos e Bahia. Meu Deus. No mesmo horário, Bragantino e América. Às 21h30, Palmeiras e Grêmio. Grande jogo, hein? Na quinta-feira, dia 11, 19 horas, Botafogo e Corinthians. Antes, às 8 da noite, tem Fortaleza e São Paulo. Olha aí como é que ficou a classificação. Seis primeiros. Primeiro, Botafogo tem 12 pontos, 4 vitórias. Em segundo, o Palmeiras tem 12 pontos. 4 vitórias também. O Cruzeiro tem 9, o Fortaleza tem 7, o São Paulo é quinto colocado com 7, o Fluminense também tem 7 pontos. Bragantino tem 5, Santos 4 e Corinthians 3 pontos e estão no rebaixamento. Corinthians, Goiás, Coritiba e América. Que situação, hein? Que situação. Eu falei agora há pouco que o Galo deve muito, mas não é só o Atlético Mineiro que deve, não. Olha a relação dos que devem. Primeiro, o Atlético Mineiro deve 1 bilhão, 517 milhões. Onde foi esse dinheiro todo, gente? Em segundo, o Cruzeiro. Também de Minas Gerais, 1 bilhão e 53 bilhões. Aí começa a sair do bilhão. Corientes, 910 bilhões. Terceiro colocado. Palmeiras, 8,75 milhões. Inter, 8,65. São Paulo, nono colocado. Com 586 milhões. E o Santos, é o décimo colocado, deve 539 milhões. Devo, não nego, pago quando puder. Os clubes estão endividados e os jogadores bilionários. Ah, sabe quem comprou um jatinho assim só porque o outro estava com a pintura descascada? O Hulk pagou 70 milhões no jatinho para viajar. Minas Gerais, Pozo Alegre, Uberaba. Quem pode, pode. Gente, dia 26 passado foi o dia do goleiro. Posição difícil, hein? Eu me lembro que quando a gente era garoto, o mais ruim de bola ia para o gol. Nossa, aqui na frente é só quem sabe chutar. O cara ia para o gol. Aí a mãe do coitado, né? Já viu, né? Os goleiros vão de herói a bandido em 90 minutos. Mas estão se destacando atualmente no Brasileiro, 5 goleiros. Veja aí. Lucas Perri do Botafogo e João Paulo do Santos. Estão pegando até pensamento. O João Paulo, de vez em quando, escorrega a mão aí e entra um frango, né? Léo Jardim do Vasco, Rafael do Cruzeiro e Fábio do Fluminense completam o quinteto que está apavorando os atacantes. A torcedora do Santos está uma fera com o João Paulo, né? Ele teria falhado nos gols que deram a vitória ao Cruzeiro no último jogo. O goleiro do Fluminense falhou feio no gol do Vasco há 30 segundos do primeiro tempo. Aí não dá. Aí o jogo fica complicado. Mas se tem muita reclamação contra os goleiros, nos desarmes, claro, é mais fácil, né? Porque desarmar é mais fácil do que criar. Me lembro que quando a gente era garoto, eu falava assim, sabe chutar, faz muito gol? Não. Você sabe construir jogado? Não. Então você vai ser zagueiro. Era assim. Zagueiro e goleiro. Pois para destruir é fácil. Então nós temos os maiores desarmadores que são Marlon do Cruzeiro, Natanael do Curitiba, que são os primeiros. Em seguida tem pela ordem Rubens do Atlético Mineiro e Lucas Barbosa do Santos. E por último, Rafael do Botafogo. Esse aí chuta para onde o nariz dele estiver virado, né? Que é para desarmar o atacante. Vamos falar agora do nosso querido Tupan Futebol Clube. Ai, meu Deus. Que judiação. Olha aí, Tupan já tomando um gol logo de cara. O Tupan jogou nesse final de semana em Tanabi. Perdeu. 3 a 0. Perdeu uma ótima oportunidade de encostar no Vossen de Assis, porque o Tanabi não é nada disso. Tupan ficou com a cara para cima aí, com a boca aberta e tomou três gols que não era para tomar. Era um jogo para trazer no mínimo um empate. Na tela você vê aí um dos gols do Tanabi. O primeiro. O Tupan jogou com Rafael Antônio, Felipe, Vinícius, Zé Augusto e João Vitor. Tiago, Patrick e Lea Newton. Mário, Manuel e Gabriel. No banco tínhamos aí o Henrique, Tiago, Edgar e Oro e o Petras. O técnico foi o Pleno Garcia, que arrancou os cabelos aí no segundo tempo para tentar arrancar um empate lá, mas não deu. No outro jogo da chave, o Fernandópolis perdeu em casa. Perdeu e foi goleado pelo Vossen de Assis por 5 a 2. O jogo entre Santa Cruzense e Penapolense ficou para terça-feira agora. A classificação no grupo 1 está assim. Primeiro, o Vossen de Assis com 9 pontos. Segundo, o Tanabi com 4. Terceiro, o Tupan com 4. E quarto, o Penapolense com 3. Em quinto, Santa Cruzense com 1. E em sexto, o Fernandópolis com 1. Próximo aniversário do Tupan é a Penapolense. Lá, do Tenente Carriço. Aquilo ali é um campo de guerra, hein? Nossa senhora, esse campo aí traz tristes recordações para a torcida do Tupan. Gente, falando de um modo geral no futebol no Brasil, o Ceará... O futebol no Ceará está em alta, né? O Ceará foi campeão da Copa do Nordeste. Derrotou o Esporte Recife. O Fortaleza vem muito bem nas disputas da Comebol. E em Tupan tem muito torcedor do Ceará, né? E muito nordestino. Aliás, quem puxou o povo para cá primeiro foi quem? Quem? Souza Leão. Pernambucano de Moreno. Tem até uma rua aí para homenagear os nordestinos. A Rua do Norte, lá na Zona Leste. Para muitos, nordestino e norte são a mesma coisa, né? Mas, de qualquer maneira, parabéns ao Ceará pela conquista. Gente, o futebol, assim como na vida da gente, sempre tem uma regra especial. Uma regra importante, fundamental. E nesse assunto assim, que eu vou contar agora, não consta em nenhum manual. Que se chama bom senso. Tem dúvida? Pergunte. Está confuso? Peça ajuda. Mas não haja por impulso. Essa moça aí, Edna Batista, ela tem apitado bem. Vem abrindo caminho para outras mulheres no futebol. Já acertou muito. Já errou muito também. Em um jogo do ano passado contra o Santos, ela deixou de marcar três pênaltis claros para o Santos. O Santos perdeu o São Paulo. Nossa, imagina a torcida, como é que está com ela, né? A diretor do Santos reclamou, coisa e tal. Ela pegou uma punição leve e foi apitar na Série B. E essa foi a punição dela. Errou e foi punida. Aí ela voltou agora para apitar. Foi apitar o clássico Botafogo e Flamengo e não aplicou essa regra que eu falei agora, né? Do bom senso. Ela descontentou todo mundo. O resultado foi a geladeira. Prejudicou logo quem é o Flamengo, né? Aí não dá, né? E Edna está apitando novamente a Série B. Mas o torcedor é irracional mesmo, hein? Principalmente se estiver em bando. Sozinho o cara até que se comporta. Mas se tiver mais gente ali, a coisa muda, né? São capazes de tudo. Sabe o que fizeram com o treinador do Napoli para ele pedir o boné? Roubaram o carro dele. É, vamos roubar o carro dele assim, ele pede demissão. Ah, mas o cara é teiboso, hein? Pediu demissão, não. Ficou ali, jogava pedra na casa dele e ele foi campeão. Calando a boca da torcida. Tomou, sabe? Esse aí não desistiu, não. Queremos ele no Santos, hein? E lembrou muito a torcida do Santos contra o Odaí. Já pensou se o time do Santos é campeão de alguma coisa com o Odaí no comando? Bem, aí sem trocadilho, né? Já estão querendo viajar na maionese. Lembrando que o treinador do Santos se chama Odaí Helmans. Mas tem jogador que eu vou te falar, hein? Cospe no prato que comeu. Olha o que foi que disse o Williams sobre o Corinthians. Não construí minha carreira profissional no Corinthians. Então não posso dizer que tem alguma ligação com o Corinthians. Eu sou grato, vivi minha base lá, mas saí de lá muito novo. E não tem história com o clube. Já pensou se tivesse? Agora por aqui ele não joga mais. Fechou as portas, não. Diz que pretende encerrar a carreira na Europa, nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Vai com Deus. Vai com Deus. Mais uma vez o nosso agradecimento. Continue aqui na TV Câmara. Temos vários assuntos na programação. Do seu interesse em esportes, por enquanto, é o que há. Temos vários assuntos na TV Câmara. 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 Obrigado.